Dando continuidade ao efetivo combate de comercialização irregular de fios metálicos aqui na cidade de Três Lagoas, em ação coordenada pela SIG, que é a Sessão de Investigação Gerais, equipes da Polícia Civil e Militar deflagraram na manhã de hoje, na manhã desta terça-feira, a segunda fase da operação policial denominada Operação Mão de Ferro, com foco na repressão aos crimes de furtos e receptação de fios de cobre e alumínio também aqui na nossa cidade, bem como também para fiscalização de irregularidades no funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Nós já trouxemos aqui no programa Pulseira a primeira fase dessa operação, inclusive o delegado falou com a gente que essa operação iria continuar e dessa vez ela vai continuar ainda mais. Por quê? Porque tem muitos estabelecimentos que compram esses fios e aí são autuados como receptadores. Então atenção, você que tem comércio aí de compra e venda desses tipos de produtos, né? De fios, essas coisas assim, fica ligado porque a polícia está na sua bota, tá? Fica ligado. Nós conversamos hoje com o delegado titular aqui da SIG, o delegado Ricardo Cabanha, que tem mais detalhes sobre essa mega apreensão das polícias aqui. Roda lá. É a operação deflagrada hoje, é uma segunda fase da operação mão de ferro, que já ocorreu também no mês passado, que visa o combate efetivo aos crimes de furto e receptação de fios metálicos, né? Fios de cobre, fios de alumínio e outros materiais metálicos de origem ilícita, né? Quantos materiais foram apreendidos? Hoje foram apreendidos cerca de 13 quilos de fios metálicos. É uma quantidade bastante expressiva, ainda se considerarmos que, somados aos fios apreendidos na primeira fase da operação, no mês passado, a gente chega a um total de mais de 25 quilos de fios metálicos apreendidos sem origem ilícita comprovada. É importante a gente ressaltar também que os estabelecimentos que acabam recebendo esse tipo de produto também são penalizados porque entram como receptadores, né? Correto. Os responsáveis legais por esses estabelecimentos podem responder por três crimes. Temos o crime, no primeiro momento, o crime de receptação desses fios, que pode ser desde uma receptação culposa até uma receptação qualificada. Temos o crime de desobediência, pois existe uma lei municipal, e isso é importante deixar bem claro, existe uma lei municipal que proíbe a comercialização de fios metálicos sem origem ilícita comprovada. Então, aqueles responsáveis pelos estabelecimentos comerciais que estão vendendo esse tipo de fio, se não tiver a origem ilícita comprovada, podem responder também pelo crime de desobediência. E, além disso, ainda há o delito de exercício irregular de atividade quando aquela empresa, aquele estabelecimento, não tem os registros junto aos órgãos fiscais da Prefeitura. E vale ressaltar a operação em conjunto, né? Mais ações como esta, trazendo mais segurança para a população de Três Lagoas. Correto. Mais uma vez, aí, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, demonstrando aí a união entre as forças de segurança do município de Três Lagoas.